Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do De Livre em Livro Como prometido, cá estou para gravar esse vlog para vocês que está prometendo ter muita leitura Na real, eu já gravei isso tudo e eu percebi que não estava gravando Então eu estou tendo que regravar o que eu acabei de gravar, o que é bem anônimo, mas é isso aí Acabei de voltar na academia, então não estou de roupinha de academia, voltei ainda agora E aí o que eu estava dizendo para vocês que acabaram gravando é que é muito engraçado Quando eu estou trabalhando e aí eu vou direto para a academia, está tudo certo porque eu estou na rua, entendeu? E aí é mais fácil sair do trabalho direto para a academia porque eu sei que se eu vier em casa eu não vou sair mais de casa Mas agora que eu estou de férias, começaram as minhas férias, então eu tenho duas semanas para descansar É muito difícil criar coragem para sair da minha cama, do meu conforto, da minha casa para ir malhar Entendeu? Então assim, foi um esforço muito grande da minha parte O fato de que eu saí para malhar hoje Mas eu sabia que eu só ia ter disposição para fazer qualquer coisa depois que eu tirasse isso de jogada Então voltei da academia ainda agora Comecei esse vlog e vim compartilhar um pouco com vocês das minhas leituras Eu quero voltar com as lives da Twitch, eu pretendo essa semana Eu acho que eu vou voltar amanhã, na terça-feira Porém, eu estou só tentando ajustar minhas questões de horário Porque eu preciso continuar indo à academia E amanhã eu tenho que resolver a questão do meu passaporte Porque eu estou de viagem marcada E aí eu já agendei o horário lá na Polícia Federal E eu preciso ir resolver a questão do meu passaporte Então eu não sei como é que vai ficar essa questão de horário Mas eu acredito que eu vou começar as lives amanhã às 10 horas da noite Então eu estou muito empolgada para voltar a ler com vocês em live Mas deixa eu falar com vocês aqui da minha leitura E do que eu pretendo ler aqui nesse vlog E se possível mais coisa Eu quero ler muito durante essas semanas Mas no momento eu estou lendo Vita Nostra Da Marina e do Sergei Diatchenko Não sei se pronunciei assim Eu não li muita coisa Eu estou na página 60 Mas para ser muito sincera Eu... Está ruim Assim, galera Está bem ruim Não estou curtindo É uma coisa muito aleatória Está me lembrando muito realismo mágico, sabe? Tem umas coisas que estão acontecendo aqui Que não fazem o menor sentido A vibe do livro não faz o menor sentido para mim Tem um cara estalqueando a menina Que está de férias com a mãe dela Na praia E o cara começa a estalquear Estalquear Ela fica morrendo de medo do cara E de repente ele aborda ela Dizendo que ela precisa cumprir Essas tarefas para ele E são coisas completamente bizarras E assim, se ela não cumprir essas tarefas para ele Ela fica acordando para sempre Em um looping eterno no mesmo dia Então ela não tem nem a possibilidade De não cumprir o que ele quer Além disso, coisas ruins começam a acontecer Com as pessoas em volta dela Se ela não faz o que ele quer E tipo assim, mas são umas tarefas Tipo, você vai acordar 5 horas da manhã A partir de agora e nadar pelada na praia Tipo assim, stalker assustador Você vai ficar nadando pelada lá na praia E ir até a boia lá e voltar E aí quando ela volta ela vomita umas moedas E aí agora você vai correr Às 4 horas da manhã O máximo que você conseguir nesse tal parque E depois você vai ter que fazer xixi no arbusto Sabe? Tipo assim O que está rolando, sabe? Muito aleatório Não estou curtindo Não tem explicação nenhuma Nada faz sentido para mim É tudo muito jogado ali, sabe? E aí a menina aparentemente Não pode nem escolher a faculdade que ela vai E todas essas coisas que ela está fazendo Meio que para ingressar nessa faculdade Que ele obriga ela aí Ai, não sei, está chato Está bem chato Mas enfim, eu vou esperá-la chegar Pelo menos nessa faculdade aí Para ver se as coisas melhoram Mas por enquanto não estou curtindo não É outro livro que eu estou lendo Na verdade eu não comecei ainda Mas eu quero começar A Susan não quer saber do amor Eu espero que esse dê um levantezinho assim Porque quando o livro começa a ficar muito ruim Tipo, Vita Nostra Começa a me dar uma agonia De que eu vou entrar numa ressaca literária Entendeu? E não é só Vita Nostra Que está me deixando assim Mas calma aí A Susan não quer saber do amor Esse daqui eu também quero ler Ele veio numa intrínseca Custou um tempinho E me chamou a atenção Mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de ler Então espero que agora eu consiga E o outro livro que eu estou lendo Que também está me deixando com uma sensação De que eu possivelmente posso entrar Numa ressaca literária É esse daqui Que é o Canto Mais Escuro da Floresta Que na verdade eu estou ouvindo ele Alexa está lendo para mim Ele está no Kindle Unlimited Eu comecei a ouvir ele tem um tempinho Agora eu estou em quase 20% do livro E eu também não estou curtindo Eu estava com esperança Porque eu gosto da Holly Black Eu gostei muito do Príncipe Cruel E esse ele tem uma descrição muito poderosa Eu gosto muito da narrativa da Holly Black Eu gosto muito da ambientação dos livros da Holly Black Tem essa vibe bem dark Bem sinistra Dessa cidadezinha ali Perto de uma floresta cercada de fadas E o povo das fadas é perigoso Mas os moradores sabem lidar E aparentemente tem um príncipe fada Dormindo num caixão de vidro E é o ponto turístico dessa cidade Todo mundo se reúne em volta do caixão Todo mundo já tentou acordar Esse príncipe Tipo a Branca de Neve A Branca de Neve não Quem é? Bela Dormecida Dentro do caixão de vidro E aí várias pessoas tentaram Acordar ele ali Mas ninguém consegue Abrir o caixão de vidro E enfim Aparentemente a personagem principal Fez uma troca aí Pra conseguir escapar dessa cidade Então tem vários seres ali Semi-humanos Semi-fadas Vivendo nessa cidade Então tem uma vibe muito legal Só que eu não tô curtindo Eu não tô curtindo muito a Hazel Na verdade não é que eu não esteja curtindo ela Eu não consegui Criar nenhum laço Com a personagem, sabe? Me identificar com nada de fato E nem com os outros personagens Não tá fluindo ainda E eu já tô quase em 20% E eu tô achando Ok Não me prendeu ainda Então assim Não sei como é que vai ser Mais pra frente E aí junta O Canto Mais Escuro da Floresta Com o Vita Nostra Que são Tô autorando dois livros Que estão bem No mais ou menos Quer dizer O Vita Nostra tá pior Do que O Canto Mais Escuro da Floresta Mas assim, né? Tô com medo aí Disso me abalar Mas eu vou fazer o possível Pra que não me abale Eu espero que esse aqui Me dê um levante, né? O Susan não quer saber do amor Mas eu vou atualizando vocês Conforme eu for lendo É isso Como estou de férias Vou atualizando vocês Com as minhas leituras Vou atualizando vocês Com nada Que eu planejo fazer Durante as férias O máximo de nada possível Dentro, né? Da minha programação de conteúdo Pro canal Que isso tem que rolar Que eu quero aproveitar Pra fazer bastante coisa Nesse período Só que coisas Em relação ao canal E nada mais Galera, estou aqui de volta E estou voltando A fazer lives Já tá praticamente na hora E eu estou cagada De medo de ninguém aparecer E eu ficar sozinha Porque faz tempo Que eu não faço live Na Twitch E eu acho que a galera Meio que debandou, sabe? Enfim Mas vou estar aqui E se não aparecer ninguém Eu entro no sprint E fico lendo Porque já ia ler Esse horário mesmo E assim, pelo menos Eu foco na leitura Acho que vai ser importante Pra mim Pra me organizar Mas enfim Essa que fica A minha parafernália Das lives E é isso Vamos torcer Pra que a galera Apareça Pra que seja bacana E lives Me deixam muito inseguras Nossa Lives acabam comigo Com o meu psicológico Porque não tem controle Nenhum Pelo menos o vídeo Tá lá Sabe? Na live é você E se o pessoal não aparecer É só você Entendeu? Então Sei lá Dá um medinho Mas vamos nessa Vamos ver no que rola E aí galera E aí galera Eu vim atualizar Aqui o vlog Eu tô aqui arrumada Porque eu tava gravando O vídeo pro canal Ontem teve live Na Twitch Ontem eu ficabei Não gravando muito Porque eu fiquei Mais uma vez Na correria Das coisas Do passaporte Desligou minha câmera Que tava passando Os arquivos Eu fiquei naquela correria Pro passaporte Mas uma vez Eu tive que correr Pra Polícia Federal Pra tentar pegar os dados Do meu passaporte Ele ainda não tá pronto Mas eu precisava entrar Com o processo do visto Então eu tive que correr Pra pegar os Os dados Que precisam Pra pelo menos Entrar com o processo De visto Porque o prazo Pra tirar visto Pros Estados Unidos Tá mais de um ano De espera A fila A gente entrou no sistema E só tinha a data aberta Pra novembro E minha viagem É supostamente Em outubro Então assim Aí a gente tava Desesperada Tentando Eu e a menina Tem uma menina me ajudando Tentando Agilizar isso E pra ficar olhando O sistema Pra ver se abrem Novas datas E aí abriu Data pra janeiro Então a gente tava Correndo desesperada Pra tentar pegar Uma dessas datas E eu ainda não tenho Passaporte Então eu tive que ir Na Polícia Federal Então eu fiquei Tipo Essa semana toda Praticamente eu tô Em função disso Eu não tô conseguindo Nem ir pra academia E aí hoje Eu ia Pra academia Mas eu lembrei Nossa eu preciso gravar Alguma coisa pro canal Eu ainda tenho que gravar O vídeo do Senhor 10 sombras Que eu não consegui gravar hoje Já tá tarde A luz tá fraca Eu não quero que o livro É o livro Que o vídeo fica estranho Então eu vou deixar Pra gravar depois Amanhã Provavelmente Hoje ainda tem live Na Twitch Então assim Eu tô numa correria Meio insana Por isso que eu também Acabei não atualizando Muito aqui o vlog Mas eu tô conseguindo ler Eu ainda tô sofrendo Com Vita Nostra Ainda não tá legal Ai Eu já desisti Assim no sentido De que vai ficar muito legal É Não tá tão ruim A ponto de eu abandonar Mas não tá legal Entendeu É Eu ainda tô De certa maneira Curiosa pra saber O que que vai rolar Com a personagem principal Então acho que Por isso que eu ainda tô lendo Mas assim É bem aleatório O livro As coisas vão acontecendo Sem explicação nenhuma É O livro é All over the place Sabe O outro que eu tava lendo Eu dei uma parada também Que é o canto mais escuro Da floresta Mas até que ele tava melhorando É porque Como eu ando escutando O audiobook pra ele E eu ando fazendo isso Na academia E eu não tô conseguindo ir Acabou que eu não ouvi ainda mais Então eu parei onde eu tava Mas eu dei uma boa agilizada Em Vita Nostra Eu já tô em quase 60% do livro E hoje eu vou ler mais Então eu pretendo dar Uma boa avançada Nele E aí Pegar O Susan não quer saber Do amor Que eu tô bem empolgada Pra pegar Eu quero ler uma coisa diferente Consegui gravar o vídeo De resumão Fiz uns reels Pro Instagram também Por isso tá uma confusão Aqui de livro Que eu vou ter que arrumar Aqui agora Mas enfim É isso Eu queria dar uma atualizada Pra vocês Das minhas leituras Tá rolando Tá indo E eu quero Tô pretendendo ler bem mais Na próxima semana também Aproveitar bastante disso Ok Cara Terminei Vita Nostra Foi um sufoco Foi uma leitura Muito difícil Eu queria largar em vários momentos Quem me acompanhou pelas lives da Twitch Viu O livro Ele é penoso Demais Você não entende o que tá acontecendo Os autores não fazem questão De explicar o que que está acontecendo Os personagens estão perdidos E o leitor tá perdido Porque uma coisa É quando você tá lendo um livro E o personagem tá totalmente perdido Mas você sabe o que tá rolando Entendeu? Você tem uma noção Pelo menos da estrutura Claro que algumas coisas É legal quando você vai descobrindo Junto com o personagem Mas você tem que ter uma noção Da estrutura De algo E o livro ele não te dá isso Ele não te dá absolutamente nada Ele te joga na leitura Como se você também fosse uma estudante Tivesse que descobrir tudo junto com eles Extremamente penoso Porque assim A nossa vida já é difícil A nossa vida já é complicada E a gente já não sabe do futuro Você tem que ficar passando isso Esse tipo de tortura Junto com os personagens Assim Pra mim Sabe? Então em vários momentos Eu quis desistir As coisas são muito aleatórias A forma como as coisas acontecem Você tem que dar uma viajada total pra ler Ele não é de fato um livro pra todo mundo E assim Ele tem umas passagens Que você tem que parar Refletir bastante Pra você entender Pelo menos um pouquinho Do que tá acontecendo Mas saiba que você nunca vai entender 100% Mas o final dele é bom Gente Chega no finalzinho Tipo nas últimas 100 páginas Eles te dão algumas respostas Algumas respostas Já que a personagem principal Chega lá no terceiro ano Da formação acadêmica dela E que ela pode receber as respostas Então você recebe junto com ela Você fica assim Oh! Que interessante! Sabe? E a metáforazinha que ele usa ali Sabe? A forma como ele aborda A essência do ser humano E tudo mais Eu não posso falar muito a fundo Né? Pra... Na verdade O ideal seria que as pessoas Soubessem pelo menos um pouco Do que tá rolando, né? Mas como essa não é a proposta do livro Eu não vou estragar a proposta do livro Pra quem de fato quiser ler É muito interessante Mas assim Você é torturado o livro inteiro Pra você fazer algum sentido dele no final Nas últimas 100 páginas E é isso Sabe? Então assim Vá consciente Se você quer ler esse livro Vá consciente De que vai ser uma tortura Que ele é totalmente viajado Que o autor não te explica nada Ele não pega na sua mão Ele te dá só um chutão E você sai rolando assim Junto com os personagens E é isso E você tem que querer muito ler E uma coisa que eu até comentei Com o pessoal do Barry Delix Que é muito estranho Porque eu tava achando o livro um saco Estava uma tortura Eu tava reclamando do livro O tempo inteiro Mas eu não conseguia parar de ler Eu não conseguia simplesmente abandonar Porque eu tava curiosa Sabe? Eu falei Não é possível que essa loucura Não vá fazer algum sentido E isso me fez ficar No livro até o final E o fato dele ser um livro Do Barry Delix também, né? Que eu não gosto de abandonar As leituras do Barry Delix Mas assim Uma loucura, gente Eu não sei ainda Eu acho que vou levar um tempo Pra digerir o livro Mas eu acho que Inicialmente eu vou deixar ele No 3 estrelas e meia Mas assim Eu não sei Sabe? Quando você termina um livro E você é um ponto de interrogação Porque assim Apesar de eu ter tido respostas Assim Eu ainda não sei como Eu me sinto como um todo Eu sei que eu não gostei Da maior parte do livro Ele vai arrastando Você não vai entendendo nada Mas eu No final Fez sentido E aí tá mudando Minha percepção De algumas coisas Sabe? Gente, uma loucura Que livro é esse? Socorro! O que que tá rolando? Não sei Não sei dizer pra vocês Eu sei que eu preciso De uma leitura leve agora Vai Uma cagada Yes É com você? Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei Também não conheço Porra Ah, legal, gente, bacana Você tinha que saber Como é que você não sabe Hello, vlog Atualizando aqui Eu passei o dia Gravando o vídeo do Senhor das Sombras Jesus, graças a Deus Eu consegui gravar esse vídeo do Senhor das Sombras Que tá muito, muito, muito atrasado Eu tô exausta porque assim Eu passei mais de 3 horas gravando um vídeo Eu queria ter gravado muito mais Eu tenho uma lista gigante de vídeos pra gravar E eu não consegui Porque eu fiquei o dia inteiro gravando o vídeo do Senhor das Sombras É, basicamente Toda vez que eu gravo qualquer vídeo do Codex É assim, é um dia só pra ele Então eu vou ter que fazer isso amanhã de novo Tem que me arrumar toda de novo Pra poder gravar os outros vídeos do canal Já que hoje não deu Mas agora eu tô me preparando aqui Faltam 6 minutinhos pra eu entrar Ao vivo na Twitch E gente, eu dei a louca Eu comecei a ler A Susan não quer saber do amor, né? Que eu tinha dito que era o que eu ia ler Só que o que que acontece A Susan é uma chata Caralho, a Susan é muito chata Pelo amor de Deus A Susan é um porre Então assim, eu comecei a ler E a Susan tava me tirando do sério E eu vim de duas leituras Estou em duas leituras muito difíceis Eu terminei o Vita Nostra E foi assim, vocês acompanharam o parto que foi Então eu preciso de alguma outra leitura Que seja bem, tipo assim A minha vibe Pra eu conseguir recuperar meu ritmo E aí eu posso voltar pra Susan chata E aí eu tava com algumas opções Porque eu preciso reler Rainha do Nada Rainha do Nada, ó Rainha do Área da Escuridão Da Cassandra, que faz parte do projeto do Codex Mas eu não queria começar a ler Rainha do Nada Rainha do Nada Por que que eu cismei com Holly Black? Rainha do Área da Escuridão Antes de gravar e editar o vídeo do Cerro das Sombras E colocar ele no ar Eu sou um pouco sistemática com algumas coisas, sabe? Eu falei, bom, vou começar outra coisa enquanto isso E aí eu deixo pausado o Susan O livro da chata da Susan Leio outra coisa pra me dar um gás E depois eu volto pra chata da Susan Entendeu? E aí eu peguei nada mais, nada menos Do que Elantris Pra ler Que tá, olha aí Quanto tempo encalhado na minha estante, não é mesmo? Então eu peguei o livro do Brandon Porque é Brandon Sanderson, assim Fato que eu vou curtir Fato que eu vou amar Então eu acho que é o que eu tô precisando agora Sabe? Então eu vou pegar Elantris pra ler Vou continuar com O Canto Mais Escuro da Floresta Dei uma pausa na Susan chata E aí sim que eu recupero o meu fôlego Eu volto Então é isso que eu vou ler hoje na live Eu vou começar agora em live A ler esse livro Eu tô muito empolgada Porque ele tá na minha lista tem um tempão E assim É Brandon fucking Sanderson Então vocês já sabem como eu me sinto em relação a isso E é isso Ontem eu gravei, né? Um pouquinho Ih, tem um negócio pendurado Uma roupa pendurada aqui no estante É Gravei um pouquinho Do momento ali de lazer Com meus amigos, né? Hoje a gente vai fazer de novo Aí hoje a gente vai beber acho que vinhos E fazer uma mesa de frios Inventando coisas pra fazer E a gente ficou jogando vários joguinhos legais ontem Provavelmente hoje a gente vai jogar também Então eu vou acelerar aqui pra entrar na live Provavelmente eu não vou ficar tanto tempo assim Porque aí eu vou voltar pra socializar com meus amigos que estão aqui em casa Então é isso Só pra dar uma atualizada E depois devem ter mais takes pra vocês Do resto da noite E depois de ver Música Cara, tô eu aqui Preparada Pra fazer a live E a luz acaba Então assim A luz acaba não, a internet cai Então tipo assim Não vai rolar a live, hoje seria A minha última live na verdade antes das férias E eu vou ter que compensar isso De alguma maneira, talvez fazer mais uma live No final de semana, eu não queria fazer a live No final de semana, porque eu queria ajeitar as coisas do canal Até porque Minha última final de semana de férias Mas não vai ter jeito Porque A internet resolveu parar de funcionar na hora Mas assim Aproveitando então pra gravar esse vlog Pra atualizar vocês Eu parei na página 258 de Elantris Eu vou ler mais agora, já que não tá funcionando aqui Pra eu fazer live, eu vou ler de qualquer jeito Eu tô amando o livro Eu tô amando o livro Eu sabia que eu ia gostar Tanto que eu peguei ele Exatamente pelo fato de que Não tava valendo nada Que tava me empolgando E eu queria ler alguma coisa Que me desse um impulso E eu sabia que o Brandon Sanderson Me fazia isso Porque é Brandon fucking Sanderson Ele sempre faz isso Mas eu não sabia que eu ia gostar Tanto quanto eu tô gostando Eu tô extremamente envolvida na história Eu tô amando Toda a mitologia por trás de Elantris Eu tô amando os personagens O Raoden Ele é incrível E eu acho que eu já tô percebendo Mais ou menos pra onde a história tá indo Por que que Elantris caiu desse jeito Por que que os Elantrinos estão do jeito que eles estão Eu tô gostando muito da princesa Ela é perfeita Como é que é o nome dela? Agora eu esqueci Gente, ela é perfeita Ela é a melhor Ela é tudo Serene Serene Perfeita Perfeita A personalidade dela As ideologias Sabe? O que que ela tá fazendo A inteligência A sagacidade E eu me identifiquei com ela Em algumas coisas Tô amando ela Ela é perfeita E eu tô amando toda essa história de religião Também por trás disso tudo Então assim Tá tudo sendo construído Pra ser épico Sabe? E eu quero ver como ele funciona Como um volume único Porque eu acho que não vai ser mais, né? Vai ter continuação Mas ele foi um volume único Por muito tempo Então assim Ele deve se virar sozinho Bem, sabe? Então eu tô muito animada Eu já tô aqui, ó Quase daqui a pouco Chegando na metade do livro E empolgadíssima E eu quero ler bastante hoje Eu queria conseguir terminar ele Antes de acabar as minhas férias E ainda começar mais um Vamos ver se eu consigo Eu tô empolgada E eu disse que esse vlog Ia ser recheado de leitura E ele está sendo Gente, Brandon Sanderson Mais uma vez É uma pena que não se ache mais esse livro Com muita facilidade, né? Porque ele é da falecida Leia Mas vamos torcer Pra que ele seja publicado novamente Por uma outra editora Deixa eu aproveitar então Que eu tô aqui E abri essas duas caixinhas Que chegaram aqui pra mim Essa daqui é da Companhia das Letras E vem um livro aqui dentro da Suma Para o lobo Da rena Whiten 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 A primeira filha é para o trono A segunda filha é para o lobo Como assim? O reino de Valeda Valeda Não viu o casamento de uma segunda filha Há 100 anos Até a rainha dar à luz A Readeries Ou Red Readeries, então A irmã mais nova de Nevera Seu propósito de vida é um só O sacrifício Ao completar 20 anos Red se entregará ao temido lobo Em Wilderwood A floresta que faz fronteira com o seu lar Para cumprir o pacto selado Há quatro séculos E manter a insegurança Não só valida Como todos os demais reinos Carregando o fardo de um poder Que não consegue controlar Red sempre soube do seu destino E está quase eleviada por cumpri-lo Na floresta ela não pode machucar aqueles que ama No entanto, apesar do que dizem as lendas O lobo é apenas um homem Não um monstro E os poderes de Red são um chamado Não uma maldição Enquanto descobre a verdade por trás dos mitos A segunda filha precisará aprender a controlar sua magia Antes que as sombras tomem conta do seu mundo Nossa Eu estou muito empolgada Eu não sabia sobre esse livro Uma fantasia dark genial Fantasia dark É o meu estilo Suma Vocês são absolutamente tudo Obrigada Estou empolgadíssima para ler Também chegou para mim aqui Uma caixinha do Intrínsecos Essa é a caixinha agora do mês de agosto Então galerinha Eu vou botar um timestamp aqui Para vocês polarem Se vocês não quiserem tomar spoiler Da caixinha de agosto Beleza Uh, o livro é azul Para levar com você onde quer que vá Clube Intrínsecos Veio uma caixinha assim Eu rasguei ela na hora de rasgar o plástico É bem típico, hein E a outra parte aqui também Meu Deus São bótons Gente, eu amo bótons Eu coloco tudo na minha mochila Nossa, eles são lindos Viva para ler Leio para viver Ai, cara Olha esse Prefiro estar lendo Sempre Só mais um capítulo Com o sol nascendo no fundo Olá Eu sou leitor Amei E A vida é feita de boas histórias Nossa, eu amei Eles acertaram muito, muito, muito Eu amo Amo bótons Amei todos eles E o livro é A Confiança De Hernan Dias Essa vai ser a capa Que o livro vai ser publicado Ele sempre manda um cardzinho Com a capa que vai sair Pela editora Gente São quatro livros em um Coisa é certa Benjamin Rask Foi um gênio das fianças Dotado de incríveis habilidades matemáticas Multiplicou a fortuna do pai Investindo na bolsa de valores Nunca demonstrou interesse Na indústria do tabaco Atividade tradicional da família Rask Via-se fascinado pelas contorções do dinheiro Como era possível dobrá-lo sobre si mesmo Para que devorasse o próprio corpo Sua personalidade com medida Talvez excêntrica Despertou a curiosidade Nas rodas da alta classe nova iorquina Principalmente quando ele se decidiu Casar com Ellen Uma jovem de linhagem aristocrática Muito culta e também reservada Além disso Havia boato sobre seus métodos De especulação predatória Alguns dos quais Infelizmente puderam ser comprovados Por depoimentos de notícias Do jornal da época Em 1929 O crash da bolsa local Faria muitas vítimas Seria Rask o culpado? O culpado da bolsa? O negócio da bolsa? Tudo indica que sim Mas a trama de confiança Não vai nos deixar Concluir tão facilmente O resumo anterior É do livro Ligações A primeira das quatro obras Que compõem o livro De Hernan Dias As demais leituras Vão apresentar versões Cada vez mais complexas Do mesmo enredo A segunda obra Minha vida nos dá acesso direto Às memórias do financista Já no controle da própria narrativa Em memórias relembradas Da terceira obra Uma secretária nos revela Bastidores do caso E do inusitado cotidiano No ambiente Em que estamos imersos Ao longo dessa jornada Somos convidados A remontar o quebra-cabeça Em que a trajetória De uma vida Ou de várias Pode se converter Especialmente quando Envolve dinheiro E tudo que estamos dispostos Para fazer Para obtê-los Vocês entenderam isso? A gente tem quatro partes Será que é isso mesmo? Para a gente tentar descobrir Se ele foi ou não Responsável pelo crash Da bolsa de valores Confiança Por que é que só tem confiança? Cadê os outros? Aqui tem quatro Mas não tinha que ter Os outros nomes Será que são quatro livros? Ah não, aqui ó Minha Vida É isso mesmo Nossa, muito legal Fiquei curiosa Para saber qual que é Parece que vai ser Um super quebra-cabeça Que não vai ser tão fácil Definir quem é o culpado Quem não Devem ter várias outras Subtramas aí no meio Que deixam a gente Super envolvido Gostei? Estou com tudo de cabeça De tanto ler Estou entediada E não tem nada para fazer Eu não consigo Entrar no Instagram Não consigo Olhar nada Tipo Porque eu estou sem internet Meu 3G é uma bosta Mal consigo ficar No WhatsApp Pois é É galerinha Último dia de férias Parece que eu estou Com um chapéu Girando na cabeça Olha Último dia de férias E eu não li tudo O que eu queria ter lido Eu estava até comentando Lá no Hoje é domingo Estava comentando Lá no Twitter Que tipo assim Eu tive duas semanas De férias E é agora Que eu estou com pique Para ler absolutamente tudo Tipo Agora Sabe Que hoje é o último dia Então obviamente Não vai dar Eu acho que eu li bastante Eu estou finalizando um livro Eu vou finalizar um livro hoje Eu já estou aqui Com tudo preparado Porque eu vou fazer Uma live na Twitch De leitura E a luz está até Meio azulada Porque eu coloquei Para dar um efeitinho Então hoje Eu vou terminar Elantris Gente Melhor Livro Já sei Que vai ser um dos meus Favoritos do ano Se não o meu favorito do ano É maravilhoso Incrível Perfeição Obra-prima Nunca ouvi falar De uma coisa tão bem feita Tão bem escrita E é o primeiro livro Do Sanderson E olha aí É isso Tem gente que começa assim Com Elantris Surreal, cara Eu estou completamente Apaixonada pela história Super envolvente Eu fiquei presa do começo Ao fim Cheio de mistérios Muitas intrigas políticas Que é uma coisa bem Típica do Sanderson Ele trabalha muito A política Dos universos Que ele constrói A mesma coisa Em Mistborn E a personagem Feminina É muito foda Ela é uma das personagens Femininas mais incríveis Que eu já li Completamente apaixonada Sabe? Nem parece que foi Escrita por homem Muito boa Amei Amei Ela Perfeita Me identifiquei com muitas coisas Ela é uma personagem Super carismática Super inteligente Super pra frente Incrível Apaixonada Tudo nesse livro é perfeito Eu estou muito Apaixonada pela história Vocês não tem noção Eu estou torcendo Para não cair Numa ressaca literária E eu vou terminar Esse livro agora Eu estou no finalzinho dele Já São pouquinhas páginas Eu estou na página 520 São 569 páginas Eu vou terminar No primeiro sprint Já E aí eu não sei Quem eu vou pegar Em seguida Eu estou muito Na dúvida nisso Inclusive Eu vou pedir ajuda Para o pessoal Na live Para poder Me ajudar A próxima escolha Ok Essa é a visão Da minha estante Então vamos lá As coisas que eu estou Muito empolgada Para ler Difícil Eu olho para a estante Eu quero ler absolutamente tudo E eu não sei O que eu faço Mas olha só Eu estou curiosa Para ler Ed LaRue Relativamente curiosa Com medo Mas curiosa Então eu vou separar esse Eu espero que ele não seja lento Senão vai ser mais um Que eu vou abandonar Sabe Então eu vou deixar O Ed LaRue aqui Olha a bagunça de fio É isso gente Essa é a realidade Vou deixar aqui O outro que eu estou lendo O Susan Que por enquanto Não está rolando muito Porque eu não estou na vibe Outro que eu quero muito ler Eu queria finalizar séries Na real Sabe Mas eu queria pegar um desses Ai cadê o do Atlas Achei É que eu mudei A organização da estante E aí fica meio difícil Essa é a sociedade do Atlas Isso eu também Quero ler Está aqui Eu queria pegar um da Algum da Literalize também Que eu ainda não peguei Eu queria esse aqui Entre feras E flores Me disseram que A Paty falou que Talvez eu goste Que é muito fofinho Estou na dúvida Desse aqui E tem um outro aqui Que eu sei Eu quero terminar Essa série logo Ele é um livro viajante E eu sei que eu vou gostar Porque eu já gostei Dos dois outros A escrita da autora É maravilhosa Que é Esse aqui Senhora do Fogo Da Kirsten White Ele é o final da série O último E eu queria finalizar séries Esse ano Então eu vou colocar ele Aqui também E o último Que eu vou colocar ali Apesar de que tem mais Que eu estou bem empolgada Para ler Vai ser O Olho do Mundo Olho do Mundo É Da Roda do Tempo Que eu estou bem empolgada Para ler ele E ele vai ser É uma fantasia zona E eu estou numa vibe De fantasia Sabe Como eu acabei de ler Lantres Eu acho que talvez Seja uma boa opção Pegar uma outra fantasia Já que eu estou Bem empolgada Sabe Então eu vou colocar Esse aqui Então é isso Vamos ver o que O pessoal na Twitch Vai me ajudar aqui Hello Vou atualizar vocês aqui Sobre as minhas leituras Hoje é dia Não sei Dois Terça-feira Acabei de chegar do trabalho E eu quero dar uma atualizada Aqui no vlog Esses dias eu fiz uma live Na Twitch Porque eu estava muito na dúvida O que eu ia ler em seguida Porque eu terminei Lantres e assim O livro da minha vida Aí eu falei Nossa eu não sei o que Eu vou ler em seguida Aquela toda história Que eu mostrei para vocês No clipe anterior E aí sabe o que a galera Da Twitch escolheu para eu ler Eles escolheram para eu ler A de LaRue E aí começa Que eu fiquei muito chocada Na hora que o pessoal Na Twitch me falou Que não era um livro De fantasia Propriamente dito Porque para mim Vitória Schwab Eu achei que fosse um livro De fantasia Tem elementos fantásticos Mas na verdade É uma história de amor Pelo que me disseram E eu fiquei E aí eu morrei sem saber Que era uma história de amor E aí comecei a ler Lá na live E assim Eu sempre começo Vitória Schwab Com o pé atrás Porque eu já tive Algumas experiências Com a Vitória Schwab E de todos os livros Que eu li dela Eu só gostei de um Na verdade dois né Porque são da mesma série Que foi O Vilão e Vingança As outras séries Que eu li dela Eu não gostei Então eu sempre fico Meio assim Com o Vitória Schwab Todo mundo fala muito E eu sempre entro Com o pé atrás Mas eu estou gostando Por enquanto Eu não li tanta coisa assim Eu estou em 15% Da leitura E tudo que eu li agora Eu gostei muito Já marquei várias coisas E eu já sei que eu vou Marcar muito mais coisas Eu estou me identificando Muito com o Ed Muito O que é muito difícil Porque eu tenho dificuldade Com os personagens Da Vitória Schwab Mas dessa vez Está funcionando muito Para mim Eu estou amando Tem cada frase Cada metáfora Cada parte da narrativa Tipo assim Você vê que ela Levou um tempo Sabe Escrevendo cada frase Pensando corretamente Na forma que ela queria falar Tudo que ela botou ali Eu não sinto que tem palavra Desperdiçada Sabe E faz muito tempo Que eu não leio um livro assim Que eu sinto que todas as palavras Foram muito cuidadosamente pensadas Antes de serem escritas E assim Eu estou adorando Muito a leitura até agora Então eu vim aqui Compartilhar com vocês Que eu precisava falar Porque assim Eu sempre Malhar Não é tanto assim Mas tipo assim Eu falo da Vitória Schwab Assim Às vezes Tipo Cara Eu não gosto disso Acho que ela não faz bem isso Sempre elogio muito A construção de universo dela Mas eu sempre falo Dos personagens Que nunca funcionam para mim Mas dessa vez Mas dessa vez Galera A coisa está Está funcionando Então assim Eu estou bem empolgada Eu não sei o que vai rolar Minha franja está enorme Ela fica caindo no meu olho Eu preciso cortar ela E estou gostando muito E eu vou compartilhando com vocês aqui O que eu vou achando da leitura Hello Vim finalizar esse vlog aqui finalmente Parece que faz tipo assim Um milhão de anos Que eu estou vlogando Realmente faz umas duas semanas Eu acho que essa é a terceira Olha meu cabelo Gente A diferença dele Eu finalmente pintei Ele Fui no salão hoje E pintei Eu deixei ele mais cobre Vocês estão vendo Como ele está mais laranjinha Essa foi a intenção É Várias coisas aconteceram Estava numa correria muito insana Esses dias Ah inclusive Deixa eu mostrar para vocês Calma aí Voltei Deixa eu mostrar para vocês O que eu passei Já faz o que Umas três semanas Que eu estou nessa correria Desde o começo do vlog E que eu finalmente peguei Ontem Foi ontem Tcharam My passport Finalmente peguei meu passaporte E eu estou muito 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 empolgada Que assim Eu estou nessa correria Tem um tempão E eu estou nessa expectativa Um tempão E aí finalmente Agora eu tenho passaporte Eu não tinha Só me tirar passaporte agora Né também Porque não tinha por que tirar passaporte Se eu não ia para lugar nenhum E aí com essa viagem Para os Estados Unidos Consegui tirar meu passaporte Já estou com o processo Do visto Encaminhado Gente eu estou morrendo de medo Assim Eu comecei a assistir coisas Sobre como é tirar o visto Para os Estados Unidos E eu parei Porque eu simplesmente Fiquei aterrorizada Em relação às minhas leituras Eu cheguei a 80% Eu estou em 80% De um canto mais escuro Da floresta A história começou a melhorar um pouquinho Da metade para o final Mas mesmo assim Não foi nada muito incrível Estou meio triste Porque eu queria gostar mais desse livro Eu não gostei muito dela Não entendi muito bem A relação dela com o irmão Eu achei meio esquisito Sabe? A forma como Eles não se comunicam E eu gostei muito do Jack Do personagem do Jack Mas tirando ele Eu fiquei o resto Tudo meio assim Eu cheguei em 39% Acho que 39% Da leitura de Ed LaRue Que está sendo Uma surpresa Muito feliz Eu estou gostando Muito do livro Eu estou gostando Muito da Ed Eu estou adorando As frases de impacto Eu estou amando Acompanhar a trajetória dela É uma história Muito triste Ninguém me avisou isso Tudo bem que pelo nome A vida invisível De Ed LaRue Mas quando eu peguei o livro Eu achei que ele era fantasia Então tipo A vida invisível Eu pensei que fossem poderes Sabe? Alguma coisa nesse sentido Mas não que era tipo De fato uma existência invisível Enquanto ela vive E não consegue deixar marcas no mundo E ninguém se lembra dela É muito triste a história dela Principalmente quando vai para o passado Sabe? Que a gente fica mudando em dois tempos O presente dela E o passado dela Tipo Depois de ela ter vivido Trezentos anos Sabe? Então a gente vai acompanhando A trajetória dela E fica tudo assim A parte do passado É muito triste É muito triste Ver o desespero E a parte do presente também Ver como ela se acostumou Com esse tipo de vida A personagem é muito complexa É super profunda As histórias dos personagens Sabe? Eu estou muito curiosa O que está rolando Com aquele garoto ali Como é o nome dele? Esqueci o nome dele agora Porque eu estava ouvindo O canto mais escuro da floresta Eu estou com os nomes dos personagens Mais frescos na cabeça Mas o menininho ali Que está fazendo o parzinho ali Parzinho não, né? Com ela É... O que está rolando ali? Sabe? Qual a história dele? Porque ele tem alguma coisa diferente ali Que eu ainda não consegui Capitar o que é Então assim, está tudo muito misterioso Está tudo muito envolvente Tem umas frases incríveis Eu estou riscando o livro todo Estou até desenhando no livro Eu sei que tem gente que tem horror A essas coisas Mas assim, o livro é meu, sabe? Ele está me deixando marcas E eu quero deixar marcas nele E assim, surpresa Muito agradável Porque é difícil A Vitória me pegar desse jeito, sabe? E é isso Muito obrigada Se vocês ficaram até aqui E eu vejo vocês em breve Se inscrevam no canal Se vocês forem novos por aqui Eu espero que vocês estejam gostando dos vlogs Eu estou adorando fazer vlog E é isso Muitas beças! Mua!